Oi pessoal, tudo bem com vocês do canal Aprendiz aqui é a Lucimar. Gente, hoje eu estou aqui no sítio e como a gente não tem energia aqui no sítio ainda, a gente faz isso aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente coloca a carne ou a linguiça, o que for fazer, para passar uns dias, fritar e deixar no óleo ou na banha de porco. Aí meu esposo comprou aqui dois pacotinhos de linguiça, que eu nem olhei o peso, daí a gente vai fritar essa linguiça e deixar ela aqui no óleo, para a gente ir comendo nas refeições. Mas isso não quer dizer que a gente vai comer só essas coisas aqui, a gente vai fazer ovo também, dá para fazer ovo, dá para fazer a carne, né? Carne de boi, carne de porco. Então é isso aqui, que daí não precisa de geladeira. Então, pessoal, como eu disse, dá carne na gordura, no óleo, na banha, do jeito que a pessoa quiser fazer, fica bem mais prático, porque além da pessoa não ter energia, geladeira, frizz, essas coisas para estar armazenando, fresco, você pode deixar assim e vai ser bem mais prático para quem está trabalhando, né? E fazendo aí a refeição. Bebezinho. E hoje eu estou fazendo a linguiça, que vai ficar no óleo, né? Aqui é óleo mesmo, eu coloquei um pouco mais, ó o tanto de óleo que ela está soltando aqui. Tem água também, né? Que ela está cozinhando. E hoje estou preparando aqui para o nosso jantar um pouco de lentilha, para não ter um feijão cozido e fazendo um arrozinho aqui. É tudo bem simples, gente. Bem rústico mesmo, assim, só para não passar a noite sem comer. E a gente chegou aqui no sítio já de meio dia para a tarde, para limpar a casa, né? E aí estou preparando o jantar aqui. Então é isso que eu queria falar para vocês, e dar uma dica aí, que é legal para você fazer armazenamento da carne no óleo. Ah, outra coisa que eu queria falar também, que de vez em quando tem que vir e mexer aqui, né? para ela fritar direitinho todos os lados. Aí aqui, gente, ela vai reduzir bastante aqui ainda. Música Não, não, não Não, não, não